Dizem pra parar de fumar, de beber De tomar meus remédios, não pouso em Congonhas Não vou ir perto dos prédios, dizem como devo agir Quais são os meus direitos, eles que sabem de tudo Todos os meus efeitos, o que eu faço da vida? Cadê o dinheiro no extrato? Tenho que ficar quieto quanto ao mundo Enquanto o mundo é cada vez mais chato E tenho hora de dormir Mas eu não tô cansado Abraço o travesseiro, garoto E finjo que ela está do seu lado Só quero tomar conta de mim E esquecer vocês Dar meu tiro pro alto Fazer errado só mais uma vez Só quero que isso chegue ao fim Até o fim do mês Vou aprender a me fazer de louco Pra não perder a minha lucidez Quem são os mal educados que querem me educar? Como eu devo agir, prosseguir e lutar? Sempre dizendo o que é melhor pra mim Sempre tentando arrancar algo de mim Eu não sou super-herói Eu não sou especial Eu não preciso de ajuda de ninguém legal Eu não te peço esmola Nem pedaços de pão Não tem remédio pra esse coração Só quero tomar conta de mim E esquecer vocês Dar meu tiro pro alto Fazer errado só mais uma vez Só quero que isso chegue ao fim Até o fim do mês Vou aprender a me fazer de louco Pra não perder a minha lucidez O que vocês pensam? Que sou quem vocês acham que são Ninguém vai me segurar Quando eu cair no chão